E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom, rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, mano Hoje eu tenho uma missão muito importante, tá? Como vocês devem ter visto no título desse vídeo, rapaziada Hoje eu vim aqui num lugar diferente, tá? Da lenda da criatura, mas é próximo à lenda da criatura A lenda da criatura é lá embaixo, tá? E mano, eu vim aqui pra cima porque é o seguinte Gente, vocês já devem ter visto, pra quem é antigo no canal Eu já subi aquele morro lá em cima, lá ó, lá em cima, tá? E mano, hoje a minha missão vai ser subir lá em cima também Por quê? Porque é o seguinte, rapaziada Eu tenho obtido aí uma resposta De que lá no topo daquele morro ali Existe alguma coisa escondida que pode acabar com as criaturas, rapaziada Então é o seguinte, mano Essa coisa eu não faço ideia do que que seja Eu vou ter que subir lá em cima, lá, pra descobrir o que que é que tem lá Mano, só subindo lá em cima naquele morro Eu vou conseguir obter a resposta do que que é Que tem lá em cima, lá, que tem algum segredo lá em cima Importantíssimo pra acabar com as criaturas, rapaziada Então, deixa o like, já se inscreve no nosso canal Agradeço a todos que estão se inscrevendo aí Já somos 101 mil inscritos E rapaziada, mano, bora enfrentar aquele morro inteiro ali Vou subir de a pé e, mano, é um tamanho gigante aquele morro, velho Vou ter que subir sozinho Eu vim sozinho hoje aqui, tá? Ninguém veio comigo e essa missão eu vou cumprir sozinho, rapaziada Então, deixa de enrolação Vamos pro vídeo e é nóis Fiquem com o vídeo e fui Rapaziada, acabei de sair ali da moto Ali onde eu tinha começado o vídeo Iniciado o vídeo Agora eu tenho todo esse percurso pra subir Vai ser complicado Vai ser demorado de subir, rapaziada Mas vai valer a pena Vamos ver qual que é o segredo que tem nessa montanha aí Que pode acabar com a lenda da criatura ali Destruída uma vez por todas Todas essas criaturas, rapaziada Eu preciso descobrir Porque algo me fala que tem uma resposta em cima dessa montanha É lá que a gente precisa subir E se tiver alguma coisa ali, tá escondido lá, rapaziada Eu não sei se é verdade Se eu subir lá tô, eu vou ficar muito, mas muito bravo Porém, já tô um pouco cansado Trouxe água aqui Só que eu acho que a água não vai durar muito, não Tem essa cerca ainda pra mim passar Vai ser complicado aqui de passar sozinho Porque Olha o lodo aí que tá aqui, ó Mas não dá nada, rapaziada Vou ter que passar aqui a cerca Já passei aqui Agora eu preciso tomar cuidado, ó Já sujei até a mão Mas não dá nada Agora eu vou passar essa cerca aqui Que essa daqui dá choque Essa daqui eu já testei ela já E eu comprovo que dá choque Então, olha isso Sujou tudo minha calça Mas o que vale é a gente subir Lá naquela montanha lá Pra desvendar O que realmente existe ali em cima Ó, como vocês podem ver Não trouxe ninguém Tô sozinho Então já vai deixando o like aí Se você estiver vendo essa estreia aí E rapaziada Diga logo menos que vai sair o especial de 100 mil inscritos Uma hora de vídeo, beleza? E nessa uma hora a gente pode estar subindo Até lá em cima E explorando de cabo a rabo a lenda da criatura, tá? Então, rapaziada Essa colaboração de todos vocês Deixando aquele seu like Fortalecendo aí Se inscrevendo E... Quem tá falando aí por aí Que me deu facada Que me matou É mentira, rapaziada Não confia nesses canais aí Porque é mentira, tá? Como vocês podem ver Eu tô aqui Inteiro Gravando um videozão pra vocês Especial 101 mil inscritos aí já Agradeço a todo mundo E agora Sem muita enrolação É subir lá na lenda, né? Tem até um carro lá Se eu não me engano E... Mano Vamos nessa, rapaziada Subir lá em cima Falta caminho ainda, hein? Eu vou... Ver se eu deixo rolando uma música aí Com time-lapse Quando eu tiver subindo lá em cima Ó, já foram 2 minutos e 54 Acho que só uns 15 minutos pra mim subir E ainda que eu tô subindo rapidão, rapaziada Tô subindo no pique Né? Mas como vocês podem ver Já tá Bem alto Olha aí Tá cansativo, viu? O sol aqui tá Tá muito quente Deve tá fazendo uns 38 graus Já tô ofegante Vou chegar lá em cima Vou descansar Porque é muito cansativo Ainda que eu tô subindo na diagonal Eu quero só ver se vai ter Meu Deus do céu Já tô alto, hein? Olha isso Tem até uns bezerros ali, ó Rapaziada Eu quero só ver se... Se eu subir lá em cima E realmente eu encontrar alguma coisa, meu Bom, vocês já devem saber, né? O que que deve ter encontrado Pela capa do vídeo Mas eu ainda não sei Porque eu ainda tô subindo Então eu só vou... Só vou saber O que que eu encontrei Depois que eu for editar esse vídeo, né? Ó Ouvi Alguém gritando Acho que foi o boi Meu Deus do céu Já tô na metade, hein? Rapaziada Falta pouco Meu Deus do céu As pernas Tão bambiando já Pensa que é fácil gravar vídeo Que é só gravar Mas não é não, rapaziada Olha a altura que eu já tô aqui Sem contar que eu não passei protetor nem nada Vou tomar um fôlego aqui, rapaziada A hora que eu tiver subindo Mais lá pra cima um pouco Eu volto com vocês, beleza? Rapaziada Já tomei um fôlego aqui, já Agora eu vou continuar subindo Porque eu tô quase chegando já Só não posso cair Se eu cair aqui também lascou, hein? A hora que eu chegar lá em cima A minha água vai tá quente E até agora eu não bebi nada da água Olha isso Que visão, hein? Tem até um carro descendo lá É um caminhão Meu Deus do céu Que desafio, hein? Burrinho Eu vou ter que tirar a caminheta Senão eu não vou aguentar Se desse pra subir de biso Eu subia Mas não dá Deixa eu tô chegando já, ó Falta pouquinho Meu, se não tiver nada lá em cima Eu vou ficar muito bravo É sério mesmo Eu tô nas últimas Eu tô chegando Ui Ui Caramba Caramba Estou quase Sem água não tem jeito Ai, um lagarto Meu Deus do céu Que susto Puta que pariu Filha da égua Tomei um susto, velho Um lagartão ali Até matava ele pra comer Meu Deus do céu Vou descansar mais um pouco Senão eu não vou aguentar, ó Tá muito calor, velho Rapaziada Tive que tirar a camiseta Senão eu não ia aguentar, velho Eu parei ali Dei uma descansada Agora eu tô subindo Os últimos momentos finais Meu Deus do céu Olha a altura que eu tô, rapaziada Misericórdia A lenda da criatura Pra quem não sabe É ali, ó Ali embaixo, tá? Olha só pra vocês verem Que não é perto da cidade Nem nada, ó É afastado de tudo Tão vendo? É lá, editor Dá um zoom lá, ó É lá embaixo, tá vendo? A cidade é lá na frente Lá, ó Bem longe mesmo E aí, rapaziada Meu Deus do céu Cheguei aqui No topo Agora A questão é Aonde que eu vou encontrar O que que eu tô procurando Tá ligado? Eu preciso procurar aqui agora Vasculhar toda a área Que perto dessas pedras Não sei Porque alguma coisa me disse Que tá aqui próximo Agora tem que vasculhar Ui Tem que vasculhar Tudo esse terreno aqui, ó Todo Por completo Pra descobrir onde que tá essa chave Que matará todas as criaturas do mal E a do bem também Voltará pro inferno Porque quando eu matar a do mal As brancas voltarão Pro inferno Porque aqui não é o mundo delas, rapaziada Aqui não é o mundo Das criaturas Olha só Meu Sem palavras Agora só falta eu procurar nessas pedras aqui Não sei A hora que eu achar alguma coisa Eu volto com vocês Ou vamos procurando também Porque Eu nem sei quantos minutos demorou Esse vídeo aqui mais ou menos Pra subir aqui Deve ter demorado uns 10 minutos Mais ou menos Não precisei nem acabar Acabei nem dando corte Nem nada Eu só parei pra descansar Algumas horas lá Que eu tive que desligar a câmera Tá ligado? Mas Faz parte Já até agora Não tomei nem um gole de água, rapaziada Trouxe um energético aqui também Mas se eu tomar um energético agora Vai me dar um ataque cardíaco Que eu vou morrer Porque se não Se não Olha A pedra solta Talvez seja um sinal Sei lá Alguma coisa Uma pista Alguma coisa do tipo Foi Foi através de um Através de um comentário Que eu li Que se eu subisse aqui em cima Eu encontraria alguma coisa Rapaziada Essa pessoa que me passou É médium Então ela tem a visão das coisas Então ela comentou no meu vídeo Pra me ajudar Falou que se eu subisse Aqui na montanha Da criatura Eu iria encontrar Uma chave Eu preciso saber Que chave que é essa Vocês já devem saber Pela thumb Do vídeo Agora eu preciso procurar aqui Porque até agora Eu não encontrei Rapaziada Rapaziada Mano Eu voltei aqui Com o celular agora Porque a GoPro Tá muito quente E como vocês sabem A GoPro Quando esquenta Meu amigo Ela não grava Mas nem ferrando Então eu tô gravando Com o celular aqui Pra vocês verem Mano Que loucura Rapaziada Eu subi aqui Sozinho E agora eu preciso descobrir O que que é Essa chave Vamos procurar Nessas pedras Olha que Que louco Essas pedras aqui É muito É muito antigo A lenda da criatura Rapaziada Agora vai dar pra ver Quer ver A lenda da criatura É aqui Quer ver Vou mostrar pra vocês É que dali de trás Não dá pra ver Mas daqui dá pra ver A lenda da criatura É lá embaixo Deixa eu focar Pra vocês Lá Lá embaixo É que no meu dedo Não vai focar Ali naquele terra Tá vendo E a cidade é longe Pra caramba Olha a distância Estão vendo A criatura é ali Cidade é lá na frente Como vocês podem ver E rapaziada Eu andei procurando aqui Até agora nada Mas Vamos ver Vou olhando Meio que por fora Aqui no chão Não sei Não é possível Acho que é uma Ela comentou assim Que ela não sabe O que que é Mas é uma chave Uma chave Tipo Alguma coisa secreta Sabe Só que eu não sei O que que é Não faço a mínima ideia Do que seja Eu tô procurando E até agora nada Ela disse que tá aqui Perto das pedras Que ela é médium Ela sente Que tem Alguma coisa perto Próxima Tem até uma casca De ovo aqui Casca de ovo De cobra Olha isso Tomar cuidado Aqui Deve ter cobra Aqui por aqui Casca do ovo Aqui Dá pra ver certinho Estão vendo Está até meio velha Já Mas é a casca Do ovo De cobra Eita O burrinho ali Tá Ai caramba Mano Eu vou dar uma olhada Aqui nessas pedras Porque Sei lá Meu Não sai dessa estreia Enquanto eu não achar Hein rapaziada Deve tá por aqui Mano Olha pra vocês Verem a vista Que eu tenho daqui Eu vou subir Ali na pedra Grandona Ali pra vocês Verem melhor Também Olha aí Pra vocês Verem Estão vendo Deixa eu subir Aqui em cima Olha aí Que louco Hein Sinistro demais A vista Né rapaziada Meu Só que sem palavra Mano Até agora Eu não achei nada Aqui de pista Eu tô achando Que essa menina Tá mentindo Pra mim Porque Sei lá Velho Nada 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 Eu vou sentar Aqui um pouco Pra descansar Porque Esse sol aqui Já tá me matando Já também E Rapaziada Olha Me sujei tudo Aqui a bota Como vocês podem ver Deixa eu tirar o zoom Aqui Caramba Aqui ó Tudo sujo Tá vendo Sujo mesmo E Mano Que louco O celular tem hora Que não foca Rapaziada Ai velho Eu não sei nem O que eu vou fazer Pra descer agora Tô até cansado Já Minhas energias Já foram Já Agora eu preciso Ver se eu encontro Né A chave Não sei Até agora Eu não vi nada Demais aqui A única coisa Que eu tô vendo É a lenda Boi E essa fumaça Que tão tacando fogo Ali ó Mas de resto Nada Ué Oxe Que que é isso aqui Mentira Ah não É sério Isso aqui mano Não Não Pode ser só Zoeira Ideia mesmo Que que é isso aqui Olha isso Rapaziada Mano Não é possível Cara Do nada Mano Do nada Olha aqui Deixa eu arrancar Esses matos aqui Eu tava aqui Sentado E parece que Alguma coisa Me falou Tá próximo Tá próximo Olha aí Que que eu achei Que que é isso aqui Não sei nem se eu pego Na mão Mas parece Sei lá Olha só Uma faca Uma espada Não sei Será que é isso Que vai matar a criatura Tá vendo Tem uns desenhos Aqui de cavalo Nela Cavalo Umas árvores Será que eu pego Na mão rapaziada Pega ou não pego Vou pegar Ah Ai Nossa senhora Tá queimando A mão Tá muito quente Essa espada É uma espada Ou uma faca Eu não sei Tá muito quente Eu vou pegar com pano O boné aqui Com a camiseta Sei lá Deixa eu tirar aqui O boné Mano Tá muito quente Rapaziada Eu não sei Quanto tempo Tá aqui